Bem-vindos a mais um Copé Pratique. E hoje é dia de drinks. Um dos drinks que a gente vai fazer é o tal do Submarino. Um drink popular na Alemanha e aqui na nossa região. Vamos fazer? Vamos aprender a fazer? Para a gente fazer esse drink, a gente vai fazer ele com uma Patagônia Boêmia Pilsen. Super fácil, como eu mencionei antes. Basta a gente adicionar a cerveja a uma caneca. E aí a gente também vai precisar de uma bebida muito popular na Alemanha, o Steineger. Ah, eu não tenho Steineger. Pode substituir por outras coisas, assim como cachaça, Hundenberg, várias outras bebidas. Mas a Steineger é o mais comum, o mais tradicional. Então a gente vai adicionar aqui, num canequinho, bem popular, bem tradicional. Ou se você não tiver esse canequinho, um copinho de cachaça, aquele copinho de medida de cachaça. Prost! E esse é o nosso Submarino. Agora é só aproveitar o October de um jeito bem especial. O segundo drink é uma caipirosca de tangerina com picolé de uva. Muito refrescante. E anote aí os ingredientes. Tangerina, vodka, picolé de uva, açúcar e gelo. Vamos lá, gente. É super simples e fácil. Vamos começar aqui, ó, cortando as tangerinas. Eu aqui, pra encher essa coqueteleira, eu tô usando duas tangerinas. Eu cortei elas, eu só lavei, mas eu deixo com a casca e tudo. Na casca existem óleos essenciais que dão bastante sabor. Então a gente vai pegar aqui elas, além das rodelinhas, cortar ela meia lua. Vamos adicionar dentro de uma coqueteleira, duas tangerinas. Pra cada tangerina que a gente usar, a gente vai usar uma colher de sopa de açúcar. Então a gente usou duas tangerinas, duas colheres bem cheias. Uma dose de água. E isso aqui agora a gente vai macerar. Amassar bem, tirar, extrair bastante do suco dessa tangerina. O máximo que vocês puderem. Ah, lembrando, a tangerina depois que vocês cortarem em rodela, tirem as sementes delas. Vai facilitar bastante, senão depois a gente vai ter que dar uma coada e separar com uma colherzinha todas as sementinhas. Amassou. Também pra cada tangerina usada, a gente vai colocar uma dose de vodka. Então como a gente usou duas tangerinas, vão duas doses de vodka. O dosador é a medida que vocês estiverem usando, tá? Pode ser uma tampinha de coqueteleira, um dosador, colher, um copinho de cachaça. São duas medidas pra cada tangerina. Ou cerca de 120, 150 ml. Pra quem quiser dar mais uma caprichada. Completar aqui com gelo, um pouco de gelo. E aí a gente vai bater um pouco. Pronto. Num copinho alto de suco, vamos aqui adicionar um pouquinho do suco primeiro. E agora com a ajuda aqui da colher, vamos adicionar um pouquinho do bagaço e do gelo também. Deixando um espacinho. Nesse drink a gente não usou muito gelo. Não tá tão gelado. Por quê? A gente vai gelar ele com o nosso picolé de uva. Acrescenta ele aqui. Ao mesmo tempo que ele vai saborizando o nosso drink, ele também vai gelando o nosso drink. E aí pra finalizar, a gente harmoniza aqui, decora com o raminho de hortelã. Então gente, esse foi o nosso segundo drink. A caipirosca de tangerina com picolé de uva. Um grande abraço e até o próximo Copa e Pratique.